Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui a bordo do Fiat Argo Drive 1.0, na verdade o mesmo Fiat Argo aliás o carro, o Fiat Argo que nós viajamos para a região da Chapada Diamantina para o interior da Bahia e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como foi o comportamento do carro nessa viagem em si nesses pouco mais de 1450, aliás nesses exatos 1469 km que nós rodamos em 6 dias de viagem vou falar um pouquinho para vocês de desempenho do carro, questão de consumo de combustível do carro a questão de conforto dentro dele, como é que ele se comportou rodando aí em pouco mais de 200 km de estrada de chão a gente pegou aí 200 km de estrada de chão, estrada com terra batida, estrada com lama como é que o carro se comportou nessa viagem aí e questão também de acabamento, porque uma coisa que me chamou atenção negativamente foi um pouquinho a questão de armazenamento foi a questão de acabamento do carro, o carro ele acabou aparecendo aí com alguns barulhinhos de acabamento que ele não tinha quando nós viajamos com ele mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal da CVM Alto então se inscreva, compartilhe o vídeo com seus parentes, seus colegas, seus amigos deixe um joinha se vocês gostarem desse vídeo aqui e não deixe também de nos seguir lá no Instagram que é o arroba cvm.alto ok? Então agora sem mais delongas, vamos para o vídeo Bom pessoal, então a primeira coisa que eu quero abordar com vocês aqui nesse vídeo é justamente o desempenho do carro, como é que ele se comportou nesse trajeto que nós fizemos lembrando, nós saímos de Salvador, fomos para Mucuge de Mucuge nós fomos para Ibicoara, onde nós acabamos conhecendo o lugar chamado Cachoeira do Buracão de Ibicoara para Mucuge novamente e de Mucuge nós fomos para o Vale do Capão onde nós passamos aí 4 dias na verdade foram 2 dias em Mucuge para poder fazer essa viagem de Ibicoara e tudo mais e conhecer um pouquinho ali o lugar que a gente ainda não conhecia e 4 dias no Vale do Capão que a gente tentou descansar, digamos assim mas o lugar até o espetacular que a gente não tem como descansar a gente acaba fazendo trilha atrás de trilha para poder aproveitar então vamos lá com relação ao desempenho do carro, digo para vocês o seguinte a gente tem que lembrar que a gente está num carro 1.0 no caso do Fiat Argo, motor 6 válvulas motor 1.0 3 cilindros, mas apenas com uma válvula de admissão e uma válvula de escape e esse motor é um motor que prioriza o desempenho de baixas rotações então lembrando, o Fiat Argo é um carro que tem um bom desempenho assim que você pisa no acelerador mas em giro um pouco mais alto o carro deixa um pouco a desejar na estrada nós fizemos médias de 100 a 120 km por hora em boa parte do trajeto que a gente estava andando e entre 100 e 120 km por hora o carro se mantém numa boa é bem tranquilo do carro andar em si agora se você abusa um pouco mais do pedal do acelerador se você quer andar com velocidades acima de 120 km por hora aí você sente que falta um pouco mais de desempenho em altas rotações para o carro o carro ele demora um pouquinho para passar dos 120 km por hora o Fiat Argo 1.0 demora um pouquinho para você poder passar e chegar aos 140 km por hora lembrando, a gente sempre rodou com ar-condicionado ligado no caso, nós fomos em duas pessoas, eu e minha namorada e na volta do Vale do Capão nós voltamos em quatro pessoas mais as bagagens de todo mundo dentro do carro mas em relação ao desempenho você, como eu disse andando entre 100 e 120 o carro desenvolve legal com relação a ultrapassagem, que eu acho que muita gente quando viaja na estrada com esse tipo de carro tem medo é o tipo de carro que você tem que saber que você tem que reduzir marcha para poder fazer uma ultrapassagem na estrada ainda mais com o carro carregado era constante as reduções de quinta para uma terceira para uma segunda marcha nele principalmente era, na verdade era mais de quinta para a segunda do que quinta para a terceira para poder fazer com que o giro subisse para cima de 5.500 rotações por minuto para a gente poder aproveitar também, além do torque a potência do motor então a gente andou forçando bastante o carro para poder fazer ultrapassagens quem viaja para a região da Chapada Diamantina e pega a estrada do Feijão que foi uma das estradas que nós pegamos sabe que é uma estrada que liga até o pessoal que liga Salvador a Seabra, por exemplo então é uma estrada que tem muito caminhão então a gente tinha que fazer várias ultrapassagens uma coisa interessante é que você não pode colar no carro da frente você tem que se distanciar um pouco mais do carro da frente para você pegar embalo e aí sim você fazer a ultrapassagem com ele mas ele não faz feio na estrada essa concepção de motor 3 cilindros é uma concepção muito atual é uma concepção muito boa os carros hoje eles tem, além de entregar um bom consumo de combustível eles entregam também um bom desempenho então de uma forma geral o Fiat Agro se comportou muito bem no quesito desempenho com relação ao consumo de combustível nossa média de consumo eu aferi o consumo de combustível de duas maneiras primeiro até porque o Fiat Agro permite isso ele tem duas trips você consegue acompanhar de duas formas o quanto você roda aqui no computador de bordo a trip A eu estava acompanhando e aferindo as médias todas as vezes que a gente abastecia o carro a gente fez, se não me engano, três abastecimentos nessa nossa viagem e a trip B eu fiz uma média de consumo e uma quilometragem total então uma média de consumo na viagem toda a nossa média de consumo entre um tanque e outro aliás, no primeiro pé de viagem que seria entre Salvador e Mucuge nós conseguimos uma média de 15.4 km por litro não me lembro agora exatamente qual foi o valor 15.7 de média rodando entre 100 e 120 km por hora respeitando o limite de via dava para fazer médias maiores? dava mas como eu disse para vocês as ultrapassagens o fato de forçarmos o motor para ultrapassagens a média acabou caindo um pouco um consumo médio geral do carro nesses pouco mais de 1450 km rodados ficou em 14.2 km por litro de gasolina a gente rodou sempre com gasolina dos três tanques um foi gasolina comum e os outros dois de aditivada 14.2 km por litro de gasolina aferidos no computador de bordo lá no Capon a média diminuiu muito porque estrada de chão então você não consegue andar com o carro é sempre marcha baixa gira um pouco mais alto até para segurar mais o carro mas na média geral conseguimos 14.2 km por litro de média lembrando o carro foi vazio vazio que eu digo duas pessoas e bagagem para duas pessoas ar-condicionado ligado o tempo inteiro os pneus estavam calibrados com 35 libras se eu não me engano os quatro estavam calibrados com 35 libras e na volta nós voltamos com quatro pessoas mais bagagens para quatro pessoas e algo mais então ainda assim achei uma média de consumo muito boa na bomba a média de consumo ela dava uma diferença aí de 300, 400 metros para menos então a gente pode dizer que desses 14.2 km por litro vamos arredondar aí para 13.9 então 13.9 km por litro na situação que nós andamos com o carro forçando o carro para fazer algumas ultrapassagens pegando estrada de terra onde você roda com giro mais alto com marcha mais baixa que demanda um pouco mais de força o consumo do carro não foi ruim terceiro ponto terceira coisa que eu quero comentar com vocês se diz respeito ao conforto aí é um caso a parte é um show a parte do Fiat Argo eu acho que a gente não poderia ter escolhido um carro melhor para a gente poder viajar desses compactos a gente estudou a possibilidade de viajar com outros carros inclusive o Ford Ka e nós optamos por viajar com o Argo porque o Argo é um carro mais alto do que o meu Ford Ka como esse Fiat Argo ele está calçado com rodas e pneus aro 14 polegadas um pneu com perfil um pouco mais alto para a situação de estrada de terra onde você pega um pouco mais de buraco ele sairia melhor e de fato se saiu melhor do que o Ford Ka fora que a suspensão do Argo é voltada muito mais para o conforto o conforto do carro em si também é muito bom então o carro em termos de conforto excepcional é muito bom mesmo um ponto positivíssimo para a Fiat os bancos sempre confortáveis aqui dentro do carro também o ar-condicionado gelando bem o tempo todo então está aí uma coisa legal para a gente comentar com relação à estabilidade ele anda bem é um carro bem estável para você rodar na estrada em velocidades baixas aliás de baixa para média vai até 120 por hora acima disso você já tem que ficar um pouco mais ligado quem tem o hábito de dirigir com uma mão só por exemplo você já tem que ficar com as duas mãos do volante o carro lhe pede isso porque você sente o carro dando uma sambadinha não é a proposta do carro você rodar em altas velocidades mas entre 100 e 120 o carro é extremamente confortável extremamente confiável e bem estável para você poder viajar com relação ao conforto aí é um show a parte do carro deixa eu até ligar o carro que está calor é um show a parte do carro tá o ar-condicionado boa carro da Fiat sempre teve fama de ser carro confortável os bancos são extremamente confortáveis o ar-condicionado extremamente eficiente a suspensão do carro ela filtrou muito bem as irregularidades de onde a gente passava lembrando a gente rodou aproximadamente 200 km de estrada de terra nessa nossa viagem tá e assim o carro é alto o pneu tem um perfil mais alto então é um carro extremamente confortável para a gente poder viajar aliás essa questão do carro ser um pouco mais alto foi um dos pontos que nós levamos em consideração na hora de escolher o Fiat Argo para poder viajar nós estávamos em dúvida se iríamos com o meu Ford Ka ou o Fiat Argo da minha namorada optamos pelo Argo por ele ser um carro mais alto do que o meu Ford Ka então para você passar em buraco e tudo mais o carro não ia sofrer tanto digamos assim e em relação a conforto em si o carro é extremamente é um ponto fora da curva é um melhor da categoria isso a gente tem que dizer tem que relembrar o Fiat Argo é o melhor da categoria dele nesse quesito uma coisa que eu queria chamar atenção com relação que na verdade eu achava que seria boa mas na verdade não foi tão boa assim se diz respeito ao acabamento do carro em si a gente sabe que o Fiat Argo é um carro que tem muito excesso de plástico como qualquer carro popular hoje aqui no Brasil aliás popular porque o conceito de carro popular ele mudou mas a gente sabe que assim como qualquer outro veículo popular no Brasil o plástico predomina mas eu achava que na verdade pelo encaixe dos materiais do Fiat Argo eu achava que ele não ia fazer tanto barulho de acabamento mas a gente sofreu um pouquinho com isso ele acabou fazendo alguns barulhos de acabamento na verdade essa viagem ela nos presenteou com alguns barulhos de acabamento principalmente aqui na região da central multimídia do carro tá então é uma coisa aí que me chamou atenção de forma negativa eu esperava mais pelo nível do carro em si a gente está falando de um carro hoje por causa de um carro popular a gente está falando de um carro que custa hoje ele parte um Argo Drive como esse aqui ele parte hoje de 60 mil reais lógico que a gente consegue desconto mas um Argo Drive hoje ele parte de 60 mil reais então assim questão de desempenho muito bom consumo de combustível muito bom conforto excepcional mas a questão do acabamento deixou um pouco a desejar a gente esperava que o carro fosse superar muito melhor do que de fato ele superou aí essas estradas ruins aí que a gente acabou pegando mas fora isso o carro sim é um carro muito bom recomendo inclusive para quem roda muito com estrada de terra para quem roda muito em estrada esburacada o Argo é uma boa opção nesse sentido porque você quase não sente tanto o que você tem lá fora você não sente tanto buraco você não sente tanto quebra-mola e o carro ele é bem esperto também para uma situação de estrada de terra porque você tem o desempenho dele em baixa rotação está aí um outro ponto que a gente levou em consideração também para não ir com o meu Ford K no caso que o desempenho do K aquela coisa o Ford K por ser um motor multiválvulas ele é morto extremamente apagado de até 2.500 rotações o Argo não o Argo até 2.500 3.000 rotações o motor ele vem bem esperto até para a gente subir a gente sabia que a gente ia pegar chuva piso bem escorregadinho então para a gente subir com o carro tranquilamente sem se preocupar com o carro patinar e tudo mais o Argo ele sairia muito melhor e de fato como eu disse ele se saiu tá bom bom acho que é isso é um videozinho para falar um pouco sobre a viagem em si nesses pouco mais de 1.400 km como eu falei 1.464 km que nós rodamos acabou que a gente rodou um pouco mais do previsto nossa previsão era rodar 1.385 km entre ida e volta nós rodamos um pouquinho mais é natural é super normal isso tá com relação a desgaste com relação a quebra a gente não teve nenhum tipo de quebra nem pneu para vocês terem ideia do carro nem pneu furou tá então está aí um carro que eu aconselho para quem quer um uso um pouco mais severo como nós fizemos um uso mais severo o Argo ele se sai super bem ok acho que é isso até para o vídeo não ficar muito extenso essas são as minhas considerações do carro nessa nossa viagem para o interior da Bahia espero que vocês tenham gostado compartilhem mais uma vez o vídeo com seus parentes seus colegas seus amigos lembrando que aqui no canal nós temos vídeos duas vezes por semana às quartas e aos domingos então nos vemos num próximo vídeo se vocês querem saber mais alguma coisa com relação ao carro com Fiat Argo principalmente deixem aí nos comentários que nós teremos o maior prazer em trocar uma ideia com vocês ok é isso então pessoal até o próximo vídeo e tchau 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 tchau